Pessoal, vocês viram? Simplesmente tem um buraco na porta, significa que alguém entrou aqui, a gente tem que descobrir o que tá acontecendo. Nossa, pessoal, a Blue simplesmente foi raptada por aquele monstro terrível. Hoje, pessoal, a gente tá aqui às 3 horas da madrugada pra gente fazer uma coisa bem assustadora. Hoje, pessoal, a Blue vai ficar presa lá dentro do supermercado, isso mesmo que você ouviu, e ela vai praticamente acampar lá dentro. Então já sabe, meus amigos, deixa muito like aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho pra você não perder mais nada, porque aqui a gente posta várias aventuras super iradas. E vamos lá! E olha só, pessoal, no momento ainda tá tudo tranquilo, tá totalmente de dia, e a Blue já tá aqui no nosso querido supermercado. Então agora, pessoal, ela pode ficar super feliz, super alegre. E eu espero que fique super bem e não aconteça nada de diferente, ou então algo bem ruim por aqui, não é? Ai, caraca, pessoal, já aconteceu aqui um glitch meio esquisito que eu não tava imaginando que ia acontecer, não é? Mas já que aconteceu, vamos ficar aqui de boa e observando, né, pessoal? Porque pode ser que a Blue não esteja sozinha por aqui, não é? Ou pode acontecer alguma coisa dela acabar presa por aqui no supermercado. Então tá, né, pessoal? E o nosso querido amigo Castorzinho aqui vai ajudar ela a se proteger. Então tá, agora uma coisa que eu queria fazer, pessoal, é simplesmente pegar um carrinho e a gente ir observando aqui algumas coisas pra se comprar incrivelmente boas. Então olha só, deixa aqui a Blue junto com seu amigo e fiel escudeiro, e vamos ver aqui alguma coisa que a Blue possa gostar aqui de comprar, né, pessoal? Mas, pessoal, é uma coisa muito importante. Eu simplesmente descobri que pode ser que uma pessoa muito, mas muito malvada está solta pela cidade e ele não pode fazer nada de errado com a Blue, não é? Ai, pessoal, novamente outro glitch terrível que me deixou até tremendo. E eu não gosto de ficar desse jeito, não, nem um pouquinho. Então tá, depois disso, pessoal, o bom é que ainda está super claro e não vai ter nada de errado. Mas, pessoal, eu estava pensando aqui, será que tem alguma coisa pra Blue comer no tempo que ela vai ficar aqui? Porque não tem como, né? A Blue não pode comer flores e nem plantas. Ela tem que comer alguma coisa super saborosa. Hum, deixa eu pensar. Eu acho que tem sim, pessoal, tem aqui fatias de pizza, boa! Assim, com toda certeza, a Blue vai conseguir ficar 100% ótima. Aqui não tem carne pra assar, mas pelo menos aqui tem pizza pra ela, não é? E alguma coisa boa vai acontecer. Ai, caraca, de novo outro glitch que esquisito. Pera aí, pessoal, parece que eu escutei alguma coisa vindo da porta. Deixa eu dar uma olhada pra ver o que eu encontro lá. E olha só, pessoal, vocês estão vendo ali? Caraca, pessoal, tem simplesmente uma fita mega assustadora, basicamente meio que interditando aqui o supermercado. Significa que a Blue não pode sair de jeito nenhum, pessoal. Ai, meu Deus, isso aqui é um problema gigante pra gente e pra ela também. Isso aqui não tá me cheirando a coisas boas. Ai, pra piorar de novo outro glitch terrível. Isso aqui é muito péssimo. Então, já que aconteceu isso, pessoal, vamos ver o que a gente encontra aqui de alternativas, não é? A gente tem que olhar pra vários lugares pra ver o que a gente acha, porque aqui a gente não pode ficar a noite toda. E pra piorar, pessoal, como vocês podem perceber, simplesmente aqui tá totalmente apagado. Isso aqui não é nada bom, meus amigos. Ok, calma, respira que vai dar tudo certo. E a gente vai conseguir se safar aqui durante a noite, né, pessoal? E eu espero que não aconteça nada de errado por aqui e que fique tudo bem. Ok, vamos ver, né, pessoal? Vamos ver o que a gente encontra por aqui, já que tá à noite. Pode ser que a gente ache muita coisa boa pelo lugar. Mas bem, pessoal, vamos procurar aqui o que a gente acha. Olha só, pelo jeito, a gente pode encontrar muita coisa diferente e divertida. Eu só espero, pessoal, que não demos de cara aqui com nenhum monstro ou alguma pessoa mega malvada. Ai, caraca, pessoal, mas a gente deu de cara aqui com Glitch, que é pior ainda do que tudo. Então tá, calma, vai dar tudo certo, vai ficar super bem. A gente vai conseguir simplesmente sair daqui quando amanhecer ou então quando a porta abrir, né? A gente não pode ficar desse jeito aqui por muito tempo. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente encontra quando a gente fica aqui explorando esse lugar, que é esse supermercado que a gente já tinha visto. Eu espero, pessoal, que a gente encontre aqui algumas coisas diferentes. Olha só, eu só não espero, pessoal, que esses gnomos de jardim aqui não se mexam sozinhos, porque se isso acontecer, eu vou embora. Eu vou sair correndo aqui, eu vou acabar quebrando aquela porta e vou sair direto, não é, pessoal? E não vai ser nem um pouco bom. Ai, pessoal, novamente, gnomos a gente não achou, mas a gente achou Glitch, que é pior ainda. Ok, calma, relaxa, a gente não pode ficar com tanto medo desse jeito, não é? A gente tem que descobrir o que tá acontecendo. Mas peraí, pessoal, o que que tá acontecendo? Você tá vendo essas luzes aqui extremamente esquisitas? Ué, que coisa mais esquisita. Pessoal, vocês viram? Simplesmente tem um buraco na porta, significa que alguém entrou aqui. E a gente tem que descobrir o que tá acontecendo e ficar ligado pra ver se não tem ninguém aqui muito malvado. E olha só, pessoal, voltamos aqui e eu espero que fique tudo tranquilo. Peraí, pessoal, eu posso tá enxergando meio errado, mas me parece que tem alguma sombra ali bem no finalzinho do corredor número 10. Vocês estão vendo alguma coisa paralisada ali atrás? Eu tô ficando maluquinho, hein? Olha só, eu só posso tá ficando louco, mas tem alguma coisa ali. Ai, caraca, outro glitch. Ué, foi embora. Então tá, beleza. Depois dessa, pessoal, a gente vai precisar descobrir o que está acontecendo, não é? Porque a gente não pode ficar dessa forma mesmo. Então, que tal agora a gente ir investigar em outro lugar? Pessoal, eu tô pensando em levar a nossa querida Bluey pra outras áreas. Então, por esse motivo que é bom, pessoal, a gente dar uma procurada por aqui pra ver o que a gente encontra. Porque a gente pode achar aqui diversas coisas muito boas. Então, deixa eu dar uma olhada por aqui pra ver o que a gente encontra, olha só. Bem, a gente não tá encontrando é nada por aqui, pessoal. Então tá, aonde será que a gente pode deixar a Bluey? E olha só, pessoal, o lugar que eu achei que foi muito bom, bem protegido, e onde ela vai ter alguma coisa pra comer é bem aqui, pessoal. Hã? Peraí, de novo, pessoal. Ali naquelas caixas lá em cima. Eu tô ficando maluco ou tem alguma coisa ali em cima, hein? Olha só, olha só, que esquisito. Eu não gosto quando fica aparecendo essas coisas mega diferentes por aqui, porque me dá muito medo mesmo, hein? Ai, pessoal, novamente outro glitch sumiu. Caraca, pessoal, eu acho que tá na hora da gente dormir mesmo. Porque além de ser três horas da madrugada, a Bluey tá começando a ver coisas, não é? E eu também. Isso aqui é muito prejudicial, porque a gente não tá conseguindo ver se é verdade ou se é mentira. E bem, pessoal, agora que a gente tá aqui, a gente pode finalmente deixar a Bluey em um lugar mais seguro, que eu acho que é lá no final também, perto do nosso querido caixa eletrônico. Então que tal a gente deixar a Bluey aqui em cima? Vai ser super bom e ela vai conseguir simplesmente ficar bem tranquila, não é? E agora, pessoal, vamos procurar aqui pra ver o que a gente encontra. Eu espero encontrar nada de diferente, porque se a gente encontrar alguma coisa aqui, vai ser muito difícil e mega complicado, não é? Vamos ver. Mas peraí, pessoal, tinha alguma coisa a ver com isso aqui no chão? Quando a gente tava vendo antes, não tinha nada disso. Que coisa mais esquisita é essa que a gente tá vendo por aqui, hein? Ai, meu Deus do céu, ok, tá bem. Tudo certo, vamos ir até o final. Nossa, pessoal, que coisa esquisita. Quem é o maluco que jogaria essa quantidade de tinta vermelha aqui no chão, hein? Ai, meu Deus do céu, que esquisito. E olha só, será que tem algum personagem que se pareça com aquele que a gente viu a sombra? Pelo jeito, não. Ai, caraca, ok, né? Tudo certo. Então agora, pessoal, o que nos resta é ficar aqui observando e esperando amanhecer pra gente pegar e salvar a nossa Bluey aqui desse lugar terrível que a gente tá. Porque ela não tá nem um pouco segura mesmo. Mas peraí, pessoal, por que que do nada ficou com essa cor meio roxa aqui? Que coisa mais esquisita é essa que eu tô vendo? Ai, meu Deus. Pessoal, vocês viram? As luzes apagaram e acenderam. Nossa, pessoal, a Bluey simplesmente foi raptada por aquele monstro terrível. E parece que as coisas aqui amanheceram novamente. Ai, meu Deus do céu, que coisa mais esquisita. Eu não tô acreditando no que eu acabei de ver. Pessoal, isso aqui não tá certo, não tá nem um pouquinho mesmo. A gente agora vai ter que ajudar a encontrar a Bluey porque ela foi capturada por esse monstro. E, pessoal, esse daqui foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa muito like aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho porque aqui a gente posta vídeos todos os dias. E eu garanto que vocês vão gostar bastante. E, pessoal, um abraço do seu amigo Linho Leão. Tchau! Seguinte, pessoal, nesse vídeo de hoje aqui, a nossa querida Angela ficou muito doente. A gente vai precisar aqui cuidar dela, não é? Ai, caramba, a gente precisa muito de ajuda. E, pessoal, se você quer ver a Angela aqui 100% saudável, não ficando mais doente, deixa muito like aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho porque aqui a gente posta vídeos todos os dias. Eles são bem legais. E agora vamos pra nossa aventura que vai estar muito legal. E a gente precisa deixar tudo fofinho pra ela, pra ela ficar saudável depois. E, beleza, pessoal, já estamos aqui de volta no meu Tô e Seus Amigos. E agora vamos ver o que a gente pode fazer pra deixar a nossa querida Angela 100% saudável, não é? Primeiro de tudo, pessoal, eu vou deixar aqui o Hank dormindo, já que ele precisa bastante. E o Ben vai fazer um xixizinho. Mas antes da gente levar a Angela aqui pro médico, vamos pegar aqui a figurinha. Inclusive, vamos abrir pra ver o que a gente vai ganhar. Ganhamos aqui bastante coisa legal, coisa boa, gostei muito. E agora, antes da gente fazer isso, vamos ver aqui o que o Tomzinho vai querer fazer. Porque ele acabou aqui de fazer essa parte. Eu não sei o que ele tá, ele tá meio desconfiado. Aparentemente, ele tá com vontade de tomar banho. E agora, pessoal, a gente vai ter que encontrar aqui o verdadeiro remédio pra salvar a nossa querida Angela. Isso aqui salva? Não. Isso aqui salva? Também não. Isso aqui? Boa, pessoal. Pelo menos a gente usou aqui o aspirador de pó que salvou a nossa querida Angela. Tudo certo. Até agora tá perfeito. Tá bonitão. Está bem legal. Vamos sair daqui e vamos continuar aqui com a nossa aventura. Agora, pessoal, a Rebeca tá afim de usar o banheiro. Vamos, inclusive, terminar aqui de fazer isso logo com a Rebeca pra ela terminar de usar. Ó, prontinho, acabou de usar. E agora vai ser a vez do Ginger, não é? E olha, pessoal, o Ben, a Beca também estão com vontade de dormir. Ai, 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 ai. O que será que a Angelazinha agora quer fazer, hein? Eu não sei, pessoal. Vamos ver aqui. Eita, caramba. Angelazinha acabou caindo. Ah, ela tá com sono. Então vamos deixar aqui a Angela dormindo junto com os outros personagens, não é? E agora tá quase todo mundo dormindo por aqui. Só falta, basicamente, aqui o Ginger querer terminar de fazer o xixizinho dele da sorte. Então, agora, como a gente tem bastante moedas, a gente pode fazer isso aqui pra ele finalmente terminar de fazer o xixi. E a gente levar todos eles de volta pra dormir. Pronto. Agora a Angela vai poder ter o seu descanso bem legal, bem tranquilo, pra ela ficar saudável e não mais ir pro médico, não é? E agora é só a gente esperar a nossa querida Angela finalmente acordar aqui, pra ela ficar bem perfeita e não precisar fazer nada mais de ir pro médico. Bom, pessoal, agora a gente tá aqui e vamos ter que levar simplesmente o Ben pra tomar banho, já que ele tá morrendo de vontade. Provavelmente ele deve tá bem fedorento. Então agora a gente já ganhou aqui bastante coisas pros nossos queridos passes da amizade. Coisa boa, coisa leve, adorei. Ganhamos aqui até um foguetinho aqui que fica saindo fogos de artifício. Muito maneiro. A Becca quer fazer uma limpeza. Aqui o nosso querido Ginger chegou a um certo ponto. Agora o Ginger tá afim de colar figurinhas, ó. E ganhamos um novo álbum do ano novo chinês, hein, pessoal? Caraca, coisa boa. Temos aqui em torno de seis dias pra completar ele até ele sumir. E agora vamos continuar fazendo aqui algumas tarefas muito legais pra que a gente consiga ajudar totalmente a Angela pra ela não precisar mais ir no médico. Então pra isso acontecer, vamos ter que levar aqui todo mundo que precisa comer, precisa se alimentar. Que no caso é o nosso querido Ben, é o nosso querido Hank também. Então vamos terminar aqui de alimentar todos eles. Primeiro o Tomzinho, que ele deve tá com mais fome, inclusive. E pronto. Agora vai ser a vez da Angela. Vamos alimentar ela pra ela ficar muito top, ó. Vamos ver, ó. Ela até desmaiou porque ela achou perfeito aqui. Então eu tô alimentando os dois ao mesmo tempo. Agora é a vez do nosso querido Hank ficar 100% cheio. Olha só. Beleza? Estamos conseguindo fazer isso super bem mesmo, de verdade, ó. Todos três estão completos. E agora a nossa querida Angela está afim de cozinhar. O nosso querido Hank está afim de jogar algum jogo. Vamos deixar ele aqui. E o nosso querido Tomzinho está afim de mexer lá com jardinagem. E o nosso Ben também chegou a essa parte onde ele ganhou um novo chapéu de cozinheiro. Olha só, pessoal. Pode falar que com esse jaleco de cientista não combinou com o nosso querido Ben. Eu achei que combinou e ficou bem legal e divertido. Agora, vamos deixar o Ben jogando aqui um pouquinho de basquete. Vamos ver aqui o que esses dois têm a nos oferecer agora. O nosso querido Hank está afim de tocar uma guitarra. Então eu vou deixar ele tocar aqui. E o nosso querido Ginger está afim de andar um pouquinho de skate. Não. Você tem que andar de skate. Então onde será que está o skate? Está aqui. Então, pessoal, a gente já está aqui e vamos participar aqui do desafio profissional de skate com o Ginger. Será que eu vou me sair super bem aqui? Eu não faço a mínima ideia. Eu espero que a gente consiga. Boa. A gente tem que chegar em uma pontuação bem ótima. Eu quero fazer mais de 300 pontos por aqui. Se a gente conseguir, vai ser uma coisa muito top e bem divertida. Então tá. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Opa, opa, opa. Vamos ver, vamos ver. Beleza. Estamos indo super bem nesse nosso querido desafio. Acabei de fazer um olho aqui muito top, né? Porque eu também tento um pouquinho de manobras de skate. Porém, eu não sou muito bom não, pessoal. Então estamos conseguindo aqui. Opa, opa, opa. Eita, caraca. Vocês viram o super, ultra, mega pulão que eu dei aqui com o Ginger? Isso aí só mostra que a gente está se saindo super bem. A gente está jogando aqui no profissional, né? Então estamos tendo que tomar um pouquinho de cuidado. Quando a gente estiver, tipo, quase perdendo aqui o próximo coração. Se a gente perder um coração, não tem problema. A gente pode perder até vários. E vai ficar tranquilo. Ó, pessoal, eu não posso perder agora. Se eu perder, eu vou ficar tão triste. Mas tão triste que eu nem sei o que a gente pode pensar aqui nas coisas. Então, beleza, estamos conseguindo aqui fazer bastante aventuras, bastante coisas legais. Chegamos aqui ao 286. Agora falta só um pouquinho para 300. A gente não pode perder. Ó, boa, pessoal. Fizemos aqui várias manobras iradas. Mas conseguimos chegar aqui ao nosso querido objetivo. E jogamos aqui com uma dificuldade muito alta, não é? Então, está ok, deu tudo certo. Vamos soltar aqui os fogos de novo. E olha, pessoal, a nossa querida Ângela está perfeita aqui. Como se nada tivesse acontecido. A gente conseguiu ajudar aqui um montão de gente aqui a fazer todas as tarefas. E olha, eu estou muito feliz que a nossa Ângela já está 100% saudável. Tanto que ela já está até cozinhando, né? Olha só que coisa mais boa. Mas antes, pessoal, de eu ir embora aqui. Eu vou fazer esse super suco de maçã verde com kiwi. O que vai acontecer com a Beca. Eita, lasqueira. A Beca ficou pequeniníssima, pessoal. Vocês viram aquilo? Caraca, foi muito legal esse final de vídeo. Pelo menos a nossa querida Ângela ficou 100% saudável. E, pessoal, esse daqui foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa muito like aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever. E de ativar o sininho. Porque aqui a gente posta vídeos todos os dias. E eles são bem legais. E, pessoal, um abração do seu amigão, Leon, o Leão. Tchau! Tchau!